Fala pessoal, Samsung inicia a distribuição do Android 12 One UI Core 4.1 para o Galaxy A03 Enfim, Samsung já liberando a One UI Core 4.1 para os mais básicos Então se inscrevam, deixem o like, ative o sininho das notificações E após isso, muito obrigado gente, então bora pro vídeo Apesar de a Samsung ter lançado a beta do Android 13 para o One UI 5.0 para a linha S22 Ela continua com seus esforços para atualizar seus aparelhos de entrada para o Android 12 Após o A03S ser contemplado com a One UI 4.1 Core, é a vez do A03 normal A atualização para o Galaxy A03 foi disponibilizado primeiro na Europa Mas chegará a mais países nos próximos dias Ela traz o Android 12 One UI 4.1 Para o celular de entrada com versão de firmware A035FXXU1BFH4 Esta também está incluído o pacote de julho de 2022 de segurança Que corrige diversas vulnerabilidades de privacidade e segurança Aí a imagem do A03 Para instalar, vai em configurações, atualização de software Clica em baixar e instalar Por ser uma atualização grande, é recomendado baixá-la enquanto estiver conectada a uma rede Wi-Fi É também possível fazer o download pelo site e aplicá-la manualmente A atualização da One UI 4.1 com Android 12 Foi renovada de paleta de cores Baseada no design do material Wii U do Google Redesign do Widgets e mais opção Há também melhorias no modo escuro e na aparência de busca do sistema O A03 foi lançado em fevereiro deste ano É um celular, assim, intermediário básico Tela 6.5 HD+, Unisoc T606, 4GB de RAM, 64 E uma bateria de 5.000 mAh, para quem não conhece ele Então, ele já está sendo distribuído no Android 12 na Europa E está chegando aqui no Brasil, nos próximos dias ou nas próximas semanas Como falou aqui Então, é isso, o vídeo de hoje Gente, muito obrigado por assistir até o final Forte abraço, estamos juntos, até o próximo vídeo, valeu!